Ontem tivemos Canadá e Estados Unidos pela final da CONCACAF Nations League Antes de falar no vídeo aqui, deixa o likezão e se inscreve no canal que vai me ajudar demais Então bora lá, o Estados Unidos venceu a equipe canadense sem grande susto, 2x0 em termos de placar Porque o jogo foi bem disputado, lembrando que o Canadá vem aí com a sua melhor geração da história Liderado por Afonso Davis, o lateral esquerdo do Bayern de Munique Mas a seleção americana não tomou conhecimento da equipe canadense e venceu por 2x0 com gols de Chris Richard E Balogun marcou o segundo gol aos 34 minutos da primeira etapa Com isso os Estados Unidos venceu a nossa grosso campeã da CONCACAF Nations League Esse é o segundo título da seleção americana, CONCACAF Nations League Lembrando que a seleção americana tinha ganho lá em 2019 contra o México Um jogo caça, aquele 3x2 e agora venceu o Canadá mais tranquilamente por 2x0 Então é isso meus amigos, esse foi mais um vídeo aqui no canal, deixa o likezão aí Se inscreve, não esquece de ativar o sininho e compartilhar o vídeo, valeu!